Fala pra vocês, o ácido, o que ele faz? Ele desidrata o papel higiênico, então ele tira todas as moléculas de água do negócio, como se estivesse queimando, e aí literalmente vira esse negócio aqui, mano, é como se estivesse queimando, só que sem fogo, isso é o ácido sulfúrico.